Quando eu leio na imprensa que o presidente Lula terá os embargos de declaração rejeitados, eu penso que a imprensa, na verdade, está querendo passar para a população a ideia de que Lula, mais uma vez, vai perder na justiça. Pois bem, os embargos de declaração, e é preciso que se esclareça as pessoas, é um tipo de recurso, sim, mas esse recurso somente tem a finalidade de corrigir contradições, ambiguidades, omissões ou obscuridades em sentenças ou acordos. Se fala de sentença quando é de juiz individualmente e acordos quando a decisão é do tribunal, como no caso do TRF-4. Na prática, não se muda o cerne de uma decisão baseada em embargos de declaração. Por exemplo, não é esse instrumento que permitirá que Lula escape da prisão, e, na verdade, é com base na decisão prolatária nos embargos que os desembargadores do TRF-4 vão apenas rebater aquilo que os advogados de Lula consideram contradições, ambiguidades, omissões ou obscuridades em suas decisões. Por exemplo, a defesa de Lula pode alegar que o juiz Moro não poderia julgar o processo porque ele afirmou taxativamente que os recursos pagos a Lula, o dinheiro dado a Lula, não decorreram de desvios da Petrobras e, assim, o juiz Moro não seria o juiz natural do caso, coisa que eu já expliquei aqui em meus vídeos. Na sentença do Moro e na decisão do TRF-4, porém, foi dito que os recursos que foram repassados a Lula seriam advindos de contratos da OAS com a Petrobras. Isso tudo relativo ao apartamento. Portanto, há uma aparente contradição que precisa ser esclarecida, mas que não mudará a decisão do TRF-4 em relação ao ex-presidente e apenas se virá de base para que Lula fundamente aos tribunais superiores, STJ e até STF. Este último, quando couber questão de constitucionalidade, sobre os problemas com as decisões e até com a sentença de Moro. E aí sim, esses recursos, a essas instâncias, visariam até mesmo a nulidade processual. Como a decisão será proferida agora em 26 de março de 2018, muito provavelmente os desembargadores tentarão esclarecer os problemas apontados pela defesa e, claro, poderão surgir novas contradições, ambiguidades, omissões ou obscuridades e, portanto, poderão ser aceitos outros embargos. Os embargos dos embargos. Isso mesmo. Já estão prevendo que haverá problemas nas respostas aos próprios embargos de declaração e que, se a defesa de Lula quiser, poderá propor embargos dos embargos. Não sei se é só uma suspeita minha, mas me parece que agora que se apercebeu que quanto mais próximo da Copa do Mundo a prisão de Lula ocorrer, menos repercussão popular ela poderá ter e, assim, sobre o pretexto de querer dar mais amplo direito de defesa ao ex-presidente, essa decisão sobre os embargos dos embargos pode ser, digamos, adiada. Claro, eu posso estar equivocado até mesmo porque a nova decisão aos embargos dos embargos provavelmente seriam julgadas no final de abril. Provavelmente porque não existe nenhum compromisso da turma de fazê-lo nesse período. O curioso é que a discreta procuradora-geral da República, a DOJ, mais uma vez se manifestou em coisa que não é de sua competência. Mas Segura Globo era muito discreta. Dando a afirmação pública de que não há motivos para rever a questão já decidida de forma controvertida por 6 a 5 pelo STF sobre a possibilidade de prisão após julgamento de segunda instância. Algo que vem sendo costurado há alguns anos e aparentemente com o objetivo de botar o Naine, acho que é assim que se faz, o Naine, em cana. Fachin também foi a público manifestar essa opinião. A vampira brasileira, vocês vão entender, também afirmou a mesma coisa. É estranho, né? Principalmente quando lembramos daquela famosa frase dita por alguém. Com o Supremo. Contudo. As consequências da prisão de Lula são incógnitas. Podem não representar muita comoção, mas podem resultar em greves, violências e em convulsão social até. Talvez para isso sirva a tal da intervenção federal, cujos patrocinadores já pretendem espalhar a mesa pelo país afora. Quem sabe para conter manifestações adivindas do povo sobre o argumento de proteger a sociedade como um todo. O PT pretende, em princípio, tornar a prisão de Lula num ato político. Milhares de pessoas conduzindo o seu líder maior para as mãos de seus carrascos opositores em nome da democracia. É o máximo que poderão fazer, porque a cada dia o Naine fica cada vez mais longe de concorrer às eleições. No Rio de Janeiro, a morte da vereadora Marielle e seu motorista Anderson foi concebida como um grande fracasso da intervenção, pois não inibiu os criminosos organizados que desafiaram frontalmente o poder do Estado. Por outro lado, pessoas de esquerda buscam esta oportunidade para repassar a sociedade. O que eles entendem como verdadeiros motivos da intervenção que seriam oprimir os menos favorecidos, pacificá-los à base da violência, como fazem com os professores, né? E não ser efetivos em combater qualquer tipo de crime organizado. A morte de uma mulher negra representante de minorias e de seu motorista, um homem simples que fazia bico para sustentar sua família, é agora a chave para novos embates ideológicos. E esses embates ideológicos são muitas das vezes honestos, sinceros, mas às vezes são usurpados por pessoas que querem tirar proveito da situação de todos os lados, viu? Para defender suas ideias. Ou querem, de outro lado, prejudicar deliberadamente a imagem dos mortos, mais especialmente da vereadora. Já vi vídeos sobre ela que tentaram passar para a sociedade a ideia de que ela era uma defensora de bandidos, que não sabia falar bem a língua portuguesa, sugerindo que ela era mesmo a radical maluca, ou seja, o objetivo de repassar para a sociedade a idade de que, tipo, já foi tarde. Pessoalmente, eu sou contra a prisão, voltando para o assunto, né? Eu sou contra a prisão do ex-presidente Lula, pelo menos antes de que seja decidido o último recurso no STF. Aliás, essa minha posição é bem antiga, já fiz vídeo sobre isso, e naquela oportunidade eu já dizia que poderia ser uma preparação, poderia ser uma preparação do terreno para a prisão do Lula. Já disse aqui que eu preferia na presidência um candidato do porte de Eduardo Campos, né? Eu gostava muito da maneira como ele conduzia as coisas, mas esse morreu de desorientação espacial. A mesma doença que morreu o Teori Zavascki. Nós precisamos de alguém que consiga ser liberal, mas que equilibre a sua prática com a proteção ao patrimônio nacional, que tenha uma leitura do cenário internacional, uma leitura mais clara, mais competente, e tenha uma penetração nos mais diversos setores da sociedade. E mais, uma pessoa que compreenda que direitos sociais não são necessariamente ruins, e que a distribuição de renda é a melhor forma de estimular o crescimento de qualquer país. Resumindo, não temos ninguém com esse perfil. Temos a incompetente da mosca morta da Marina Silva, temos um homem competente mais destemperado como Ciro Gomes, um jumento em forma de gente cujo nome eu não vou dizer, mas vocês que são inteligentes devem saber de quem eu estou falando. Temos também o guardião da corrupção de um importante estado da federação, que eu também não vou dizer o nome porque eu não sou besta. Temos o Temer, que segundo ele, segundo ele mesmo, ele realizou o melhor governo de todos os tempos. Nossa! E temos Boulos, do PSOL, que pretende reestabelecer alguns princípios que já foram superados pelo mundo moderno. Mas ele tem algumas ideias interessantes, que podem ser bem aproveitadas. Mas, uma dica, lute para que o Congresso e as Assembleias Legislativas sejam renovados, sejam reformulados. Escolha bem nomes, pessoas que você acha que podem mudar algo. Escolha pessoas que, em algumas situações, morreriam por boas causas. Nosso Legislativo atual está sujo, cheio de gente podre. Você pode, tem o poder de escolher melhor. Quem sabe o país que você deseja para o futuro não esteja na força de seu vídeo para a Rede Globo, mas na boa mudança do perfil do seu voto. No mais, valeu!